Vamos ao item de número 1, processo número 485002036-2012-65 Recurso administrativo interposto em face do despacho 3463 de 2012 emitido pela Comissão Especial de Licitação, CEL e do pedido de impugnação ao edital de leilão número 7 de 2012 interposto pela Eletronorte, bem como proposta de alteração do cronograma de eventos do leilão 7 de 2012 Relator diretor Julião Silveira Coelho informa que há pedido de sustentação oral Contra o despacho 3463 de final de outubro de 2012 mediante o qual a Comissão tornou público o seu não atendimento ao requisito de habilitação técnica fixada no item 10.9.5 do edital do leilão de transmissão 7 de 2012 A Eletronorte interpôs recurso no qual alegou que a restrição à sua participação no certame é ilegal pois a Anel não possuiria competência para definir infrações e criar as respectivas penalidades A medida lhe impõe duplo sancionamento por uma mesma infração os requisitos de habilitação técnica fixados no edital restringem a ampla concorrência e está equivocada a contagem do tempo médio de entrada em operação comercial de alguns empreendimentos de sua responsabilidade tempo esse que totalizaria 179 e não 333 dias Em novembro de 2012 a Eletronorte impugnou o edital do leilão e reiterou os argumentos veiculados no recurso por meio do despacho 3706 de 20 de novembro de 2012 A comissão com fundamento a nota técnica 16 de 2012 no parecer 589 de 2012 da Procuradoria e no memorando 1.122 de 2012 da SFE deu parcial provimento ao recurso estritamente a fim de diminuir de 333 para 232 dias o tempo médio de atraso dos empreendimentos de titularidade da Eletronorte A sustentação oral será feita pelo senhor José Henrique Machado Fernandes superintendente das centrais elétricas do norte do Brasil Bom dia a todos, presidente Daniel, senhores diretores é um prazer estar aqui para conversar com os senhores sobre essas nossas ideias a interpretação do edital do leilão como é a primeira vez que saiu essa restrição no leilão nós julgamos do sentido, como foi até colocado pelo diretor Santana nós também no sentido proativo trazemos nossa interpretação como proponente, como agente do setor do que nós entendemos e como foram feitas as coisas então vou iniciar minha apresentação, por favor Ah, passou aqui, né? Ah, já passou? Então, por meio do despacho 3706 a Comissão Especial de Licitação acolheu parcialmente o recurso da Eletronorte que tinha nos hidabilitado tecnicamente nos termos do item 1095 do leilão em função do acatamento de diversas inconsistências apontadas pelo Eletronorte por meio da carta que nós enviamos aqui o recurso o tempo médio de atraso, como já foi dito pelo relator ele alterou de 333 para 232 aí já mostra para os senhores que realmente o início dessa regulamentação dessa nova norma, ela é sujeita a muitas interpretações e como eu até entendo o trabalho da agência não é uma quantidade imensa de agentes de empreendimentos fazer essa contagem então, ainda nós achamos que persistem as seguintes contradições nos valores apontados pelas agências reguladoras nós reunimos os casos agora, para melhor análise, em 4 casos primeiro foi a utilização de datas intitulada previsão do empreendedor depois empreendimentos com recurso em tramitação na ANEL depois enquadramento de empreendimento no item 10.9.5.1 dúvidas quanto a isso o período e depois empreendimentos energizados em datas muito além das datas de solicitação do TLT para o ONS então, vamos falar caso a caso a previsão do empreendedor a Eletronorte entende que esse limite de 36 meses para a contagem do número de dias de possíveis atrasos ou antecipações deva cobrir somente o período de 36 meses anterior à publicação do edital como diz a própria norma o próprio edital que ocorreu em 1 do 11 ou seja, no período de 31 do 10 de 2009 a 31 do 10 de 2012 de modo a atender o critério estabelecido e não a datas intituladas previsão do empreendedor a consideração no cálculo dos empreendimentos não concluídos até 31 do 10 mediante a utilização de datas intituladas previsão do empreendedor introduz nos resultados dados meramente informativos e subjetivos tratando, pois, de estimativas que, ao nosso ver, não podem ser utilizadas em critério de penalização em termos quantitativo e preciso conforme estabelecido no item 10.9.5.1 do edital que conta dia a dia as coisas de fato, as datas intituladas previsão do empreendedor mesmo tendo sido informadas pelas próprias concessionárias não deixam de ser expectativas e, como tal, podem ou não ocorrer podendo ser antecipadas ou postergadas e, dessa forma, a serem utilizadas da mesma forma que os dados objetivos e concretos relativos aos atrasos ocorridos podem resultar em punições que são incompatíveis com a natureza subjetiva dessas expectativas entendemos que a inabilitação de empresas deve ter como base os atrasos comprovados e não a expectativa de atraso que, mesmo que parcialmente, ainda podem ser revertidos alterando os valores precisos nos cálculos assim, reiteramos nossa solicitação que seja utilizada na metodologia de cálculo para apurar o tempo médio de entrada em operação comercial de instalações somente os reais atrasos ocorridos nos últimos 36 meses ou seja, no presente caso no período de 31 de 10 a 30 de 2009 a 31 de 10 de 2012 outro caso esse é importantíssimo empreendimentos com recurso em tramitação na ANEL no recurso administrativo apresentado pela Eletronorte informou que os empreendimentos a seguir listados se encontram com justificativa para o não cumprimento das datas de conclusão estabelecido nos respectivos atos legais em tramitação na ANEL demonstrando os fatos supervinientes causados por terceiros e alheios à vontade da Eletronorte e, portanto, até que haja análise e deliberação da justificativa apresentada pela Eletronorte a essa agência reguladora consideramos que esse processo não se encontra transitado em julgado e que, desse modo, não há que se imputar a Eletronorte atrás nesse empreendimento se o outro item do critério é passado aqui alto de infração número julgado esse item não se considera isso a despeito de concordarmos com a afirmação contida no memorando número 11-22-2012 no sentido de que até que os pedidos de prorrogação sejam analisados pela ANEL permanecem válidos os prazos estabelecidos nos respectivos atos legais entendemos que a Eletronorte não pode ser penalizada em função do prazo utilizado pela ANEL para analisar e deliberar sobre os pedidos de prorrogação que corresponde a um período médio de 14 meses de tramitação nessa agência reguladora nesse sentido para os empreendimentos que eu vou falar a seguir que se encontram com pedidos de prorrogação de prazo em análise na ANEL e de modo a não penalizar o empreendedor no que se refere os aludidos empreendimentos solicitamos que a metodologia de apuração desse item quanto a esse empreendimento seja neutra não alterando a data do ato legal concordamos mas utilizamos essa mesma data como a data de efetiva conclusão ou então como realizado por essa mesma agência reguladora na tabela anexa ao despacho 3S06 para os empreendimentos SES de Paraná e LT com as Pó Nobres de modo que o atraso cujo mérito não tenha sido julgado pela ANEL seja estabelecido como zero seria mais justo a nosso ver Ribeiro Gonçalves Balsa nós colocamos carta aqui na ANEL no 23 de 11 de 2010 esse processo não foi avaliado atraso no processo de licenciamento ambiental causados por terceiro o empreendimento foi concluído só a licença ambiental demorou mais de um ano para ser concedida houve mudança de governo do Maranhão o processo foi para o Maranhão houve greve no Aibama um monte de outras coisas então nós instruímos esse processo devidamente e não conta ser avaliado esse caso Jorge Teixeira Lechuga nós somos acessantes na subestação Jorge Teixeira e a área dessa subestação só foi liberada para a Eletronorte em 21 de setembro de 2012 11 meses após a data de conclusão da estabelecida pela ANEL que culpa nós temos nisso LT compensador estático houve uma alteração de grande monta na topologia da rede em que o compensador será instalado ocorrida após a data da publicação da autorização e da aprovação do projeto básico pela Eletronorte criaram-se linhas mudou-se toda a topologia nós tivemos que refazer o projeto básico com o fabricante Castanhal mesma coisa na área da Castanhal a empresa Aertes nós somos acessantes ela só liberou essa subestação para nós dois meses e meio da data de conclusão estabelecida pela ANEL ele estava atrasado e nós não vamos ser atrasado por eles essa obra são sete meses com dois meses e meio antes de cumprir meu prazo eu não tenho condição de terminar essa obra outro caso enquadramento do empreendimento do item 1095 no anexo da tabela 3706 da ANEL é informado que o empreendimento enfocado é a linha 230KV de Paraná Pimenta Bueno e Viena C1 e não o autotransformador para Pimenta Bueno como tinha sido anteriormente enfocado no despacho 3463 quer dizer por nosso questionamento a agência achou por bem mudar a resolução 483 estabeleceu que a data da LT de Paraná Pimenta Bueno deveria ser concluída em 31 de 7 de 2006 data essa anterior ao período de 36 meses da data de publicação do edital ou seja 31 de 10 de 2009 adicionalmente a CLT teve a sua conclusão em 9 de janeiro de 2009 conforme consta da mencionada tabela e portanto nós achamos que foi um equívoco de quem elaborou a tabela não se encontra enquadrada no critério 10.9.5.1 do edital entretanto entendemos que o empreendimento denominado autotransformador número 2 da SFE Pimenta Bueno que teve a sua conclusão em 16 de 5 de 2010 é o único empreendimento abrangido pelas resoluções citadas no anexo 1 do memorando 1122 da SFE que atende ao critério do 10.9.5.1 devendo a nosso ver ser considerado do mesmo modo que o autotransformador de Paraná que foi concluído em 31 de 1 de 2002 e objeto do item 11 do mencionado memorando que em função de seu remanejamento emergencial e provisório para esse coxipó determinado pela agência reguladora esqueci de colocar aí foi computado mas teve seu atraso desconsiderado por essa agência reguladora então seria uma coerência ao processo já praticado pela própria agência e por fim e por fim o empreendimento energizado em datas muito além das datas do TLT para o ONS no recurso administrativo o Eletronote informou que empreendimentos listados foram energizados em datas muito além da data que se encontrava aptos para entrar em operação conforme declaração de conformidade efetuada pela Eletronote em correspondência enviada ao ONS solicitando a emissão dos TLTs termo de liberação para operação em teste os prazos decorridos entre as datas em que os empreendimentos se encontravam aptos a entrar em operação e as correspondentes datas em que as energizações vieram a ser autorizadas pelo ONS resultaram de diversos adiamentos determinados pelo operador nacional tendo em conta a ocorrência no sistema interligado nacional sim e portanto entendemos que a Eletronote não pode ser penalizada por atrasos causados por terceiros independente de sua vontade entendemos outro sim que no cronograma do empreendimento que estabelece o prazo para a entrada de operação comercial estão incluídos não só o fim das obras como também as atividades de comissionamento que permitem a energização e o efetivo início de operação entretanto ao contrário do afirmado do item 4 do memorando número 111 de 2012 entendemos que o prazo estabelecido pela ANEL no prazo não estão incluídos os prazos para as atividades de liberação para a energização de responsabilidade do ONS atividades essas sobre as quais a Eletronote não detém o mínimo controle e que são imprevisíveis em função de possíveis ocorrências que está sujeito do sistema interligado nacional não devendo ser portanto por elas penalizada adicionalmente entendemos que a precisão utilizada na metodologia de cálculo para a apuração do critério 10.9.5 do edital em que cada dia é computada não permite a nosso ver que haja subjetividade apontada do item 5 do mencionado memorando que afirma que os atrasos causados por terceiros já se encontram considerados no valor de atraso médio de 180 dias a consideração dos atrasos causados por terceiros independentemente de quanto dia esses atrasos possam vir a ter é bastante imprecisa devendo essa apuração a nosso ver ser efetuada caso a caso de modo a não se incorrer em penalizações indevidas concluindo nosso pedido que em função do atendimento a solicitação da eletronorte anteriormente apresentada foi elaborada uma tabela que resultou em 176 dias para média de atraso na implantação de empreendimentos de transmissão nos últimos 36 meses anteriores a publicação do edital do leilão 7 de 2012 anteriormente exposto solicito-se à diretoria da ANEL a reconsideração dos valores dos atrasos utilizados para os empreendimentos da eletronorte bem como a retificação da penalidade de inabilitação técnica aplicada pela comissão especial de licitação muito obrigado procuradoria essa matéria aqui já foi objeto de quatro pareceres da procuradoria o 561 de 2012 foi o que aprovou o edital e agora o 589 de 2012 examinou os argumentos da eletronorte que é um que está inaugurando uma sistemática nova nos leilões de transmissão colocando um requisito de qualificação adicional que até então não era exigido e isso foi objeto do parecer 561 de 2012 também atendendo um princípio da lei 8.112 que a gente só passa para a próxima fase de um procedimento licitatório depois desgotada a fase anterior se examina aqui tanto o recurso administrativo da eletronorte em face a decisão da comissão de licitação quanto o pedido também da eletronorte de impugnação do edital em ambos os casos a decisão da diretoria agora é de última instância sem caber qualquer recurso ou pedido de reconsideração de modo que efetivamente se encerra a fase administrativa de habilitação quanto a esse aspecto do edital antes da fase seguinte agora que vai ser a sessão pública na sustentação oral aqui o agente colocou uma série de impugnações casuísticas em questões técnicas mas o exame do parecer da procuradoria foi mais a três grandes linhas de argumentos jurídicos colocados pela eletronorte essencialmente o que se alegou de ilegalidade em relação a essas exigências é que impedir que a empresa participe por fato de em decorrência de atraso ou penalidades anteriores significaria uma penalidade sem previsão legal também entende a eletronorte que isso caracterizaria um bis em idem porque a empresa seria penalizada duplamente tanto pelo atraso quanto com o impedimento de participação da licitação e que isso também violaria o princípio da moralidade legalidade e restrição da competência esses argumentos jurídicos foram refutados pela pela procuradoria até seguindo a linha do que já tinha sido colocado no parecer anterior de que essa cláusula de habilitação a 10.9.5 não configura uma sanção administrativa mas sim uma condição de habilitação técnica que tem fundamentos na própria lei 8666 que entende combinado até com o dispositivo da constituição o 3721 e que nos processos licitatórios são permitidas exigências de qualificação técnica e econômica indispensável para garantir o cumprimento das obrigações o entendimento da procuradoria que esse requisito de qualificação efetivamente se enquadra nisso então quando a ANEL pretende aferir um critério de qualificação técnica do licitante o que se busca é verificar se esse licitante tem condições de executar o objeto licitado num prazo razoável ou seja ele precisa demonstrar aptidão para atender aquele objeto e isso naturalmente não pode ser considerado uma dupla penalização também existe um argumento aqui da Eletronorte que alguns dos autos de infração estão sendo questionados em juízo o entendimento da procuradoria é que o requisito do edital é que essa sanção tenha sido transitada em julgado no âmbito administrativo então o fato dessa multa estar sendo impugnada em juízo não afasta o fato de que ela está transitada em juízo ou transitada em julgado administrativamente o que existe em alguns desses casos é a suspensão da exigibilidade da cobrança seja por liminar ou por depósito mas não há aqui uma decisão ainda que preliminar uma sentença sem efeito suspensivo em que efetivamente anule a multa aplicada então não sendo o caso de uma decisão judicial que anule a multa não há falar em afastamento dessas penalidades pelo fato de elas estarem sendo discutidas em juízo e por fim a procuradoria entende que também não há nenhuma ofensa ao princípio da ampla concorrência porque na verdade o que o próprio artigo 36 segundo da 8666 ao estabelecer as exigências de qualificação técnica permite que sejam ponderados outros princípios entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e da segurança que o objeto licitado efetivamente vai ser entregue na forma e no prazo estipulado então quanto a esses aspectos de impugnação do edital e do próprio recurso administrativo em face da decisão da comissão de licitação a procuradoria opina pelo improvimento bom senhores tanto o pedido de impugnação quanto o recurso eles são tempestivos aqui no item 5 eu transcrevo a cláusula em torno da qual gravita a discussão que traz a eletronorte aí vale destacar o seguinte nós exigimos que sejam preenchidas cumulativamente essas duas situações na segunda a gente exige que haja pelo menos três julgados já transitados em julgado em relação a primeira a gente pega o tempo médio óbvio que a gente não vai analisar todas as razões de atraso antes da realização do leilão alguns recursos podem de fato estar em andamento mas se nós fôssemos exigir que todos os recursos fossem analisados pra só então sabermos o que de fato é atraso imputável a gente ou não a cláusula seria absolutamente ineficaz então a gente cuidou de trazer as duas condições justamente pra evitar isso ou seja com a segunda a gente já tem casos transitados em julgados e com a primeira a gente pega o tempo médio de apuração de atraso a alegação de que nós criamos uma penalidade ela não não procede a gente já enfrentou isso quando definimos esse requisito de habilitação o que se cuida aqui é de um requisito de habilitação tem base inclusive constitucional que exige que permite as exigências de qualificação técnica que demonstrem que o concessionário tem condições de cumprir as obrigações então é isso que a gente fez aqui foi criar uma requisita de habilitação técnica não se cuida portanto de penalidade não há fundamento aqui pra alegação de bis e nídem contra a restrição de concorrência nós já enfrentamos também quando definimos isso no edital de 55 concessionárias de transmissão apenas 3 é que ficam de fora do certame mesmo assim elas podem participar desde que não detenham posição de controle sobre o tempo médio de atraso da eletronorte na execução do serviço houve a análise por parte da SFE e nessa análise reconheceu-se que o atraso na conclusão da linha de transmissão São Luís 2 foi de 150 e não de 255 dias o atraso na implantação do autotransformador na substação Pimenta Menor foi de 893 e não de 1385 dias deve-se diminuir em 3 dias os atrasos considerados em cada uma das obras de implantação de transformadores e capacitores nas substações Porto Velho Peritoró Presidente Dústria Marabá Pimenta Buena e Rio Branco devem ser desconsiderados os atrasos na implantação de autotransformador na substação de Paraná e na recapacitação da linha de transmissão Cochipó Nobres a implantação do prazo de autotransformador na substação Barra do Peixe deve ser incluída na média da eletronorte e deve ser alterada para 250 dias o atraso na implantação de entrada de linha na substação São Luís III Assim descontados ainda os prazos de empreendimentos cujas obras deveriam ter sido concluídas em prazo anterior aos 36 meses antecedentes à publicação edital o tempo médio de atraso da eletronorte passa de 333 para 232 dias circunstância que não habilita tecnicamente a participar do leilão em virtude de o atraso ainda ser superior a 180 dias lembrando que na conta da eletronorte o atraso médio seria de 177 dias e aqui ao final do voto eu apenas noticio a alteração da data de realização do leilão ele estava previsto para ocorrer no dia 5 de dezembro próximo e a nova data é dia 19 de dezembro de 2012 passo portanto ao dispositivo diante do esposo com o processo em tela voto por conhecer do recurso interposto pela eletronorte contra o despacho 3463 da CEL e dar-lhe parcial provimento a fim de manter o entendimento manifestado no despacho 3706 de 2012 e reduzir de 333 para 232 dias seu tempo médio e atraso na execução do serviço de transmissão conhecer o pedido de impugnação edital mas negar-lhe provimento e autorizar a comissão a alterar as datas do cronograma de eventos do leilão de transmissão notadamente a da sessão pública de realização do certame de 5 para 19 de dezembro de 2012 nos termos do item 17 do voto é o voto que vem discussão eu tenho uma dúvida eu acho que só com relação a que as prazos nossos aí eu acho como forma de tratar isso não lembro mais aqui onde que você fala o seguinte que a gente não pode considerar já que tem os dois itens como é que é que você fala tem os dois itens um que dá as penalizações que já é transitado em julgado e o outro que a gente quer porque com relação a competência os dados parágrafo 5 do voto se não me engano é que tem a transcrição do lá no parágrafo 5 mas aí é onde então lá que você explica que na verdade você já considera que a combinação dos dois itens deixa eu ver aqui na combinação dos dois itens o item do edital 5.2 com 5.1 que é o 5.2 ele já tem 3 para 10 julgados então quem deveria considerar os processos que ainda estão aqui em andamento essa análise de se caberia realmente reduzir o prazo de atraso ou considerar que a prisão teve responsabilidade sobre esses atrasos né só que eu não acho mais aqui o lugar aqui isso na verdade isso eu eu não escrevi foi o que eu foi o que eu sustentei diante da sustentação não acho que está escrito não então não vou achar mesmo isso eu tenho dúvida porque quando eu não sei esses prazos não sei se tem esses prazos mesmo que eu colocou na apresentação ali de 14 meses para a gente analisar uma coisa desse que aí também nós temos que fazer um processo para nós né porque eu acho que é e aí algumas justificativas que eles colocaram ali de algumas linhas que eles colocaram que eu não sei se foi todas analisadas que de fato teve posicionamentos de área ambiental de não licenciar mesmo ficou completamente parado quer dizer eu não sou básico eu sou muito criterioso para não reconhecer isso como excludente de responsabilidade no sentido da responsabilização da empresa como no caso de usina de compra de energia de compra de lastro ou de eu acho que isso é um risco do empreendedor agora para efeito de uma penalização para ele não participar de um leilão eu teria dúvida mas eu acho que a gente tem que ver como é que resolve isso porque também não podemos ficar 14 meses falou média né para a gente responder se de fato cabe um um reconhecimento de um excludente da empresa com relação a um atraso que acho que aí é sim teria uma penalização sobre uma empresa e por um problema nosso né demora na análise de um processo desse porque inclusive de uma maneira geral a diretoria tem reconhecido né esses casos a gente está muito explicitado esse essas atrasos muito superiores inclusive a previsão edital e eu sou mais restritivo nisso aí mas quando tem uns casos que explicitamente algum órgão não coloca por um órgão que foi citado aqui motivo de greve ou disso daquilo de um órgão ambiental e que para todo todo um processo de licenciamento a gente tem a diretoria tem reconhecido isso então eu tenho dúvidas se para penalização impedir participação de um órgão digital eu não deveria considerar isso mesmo então Nelson aqui uma observação a gente não entende que seja uma penalização é uma penalização mas é um carregamento digital com os peços mas a condição de colocar no digital em função da média de atraso e se tem processos que nós então demoramos demasiadamente para analisar se de fato cabe uma justificativa se aceitava a justificativa da empresa para esse atraso minha dúvida é se seria esse dilema nós enfrentamos quando fomos sugerir a redação para a cláusula do edital no caso as duas subcláusulas porque se a gente for julgar todos os recursos que estão em tramitação a gente não vai conseguir julgar todos os recursos antes da realização do leilão pode ser até que consiga mas normalmente sobretudo no caso das estatais federais a gente sabe é sistemática a interposição de recursos então tem vários recursos a gente não conseguiria julgar todos para depois então chegar à conclusão de qual atraso que é imputável a gente qual que não é por isso a gente fez a previsão da segunda subcláusula é que é necessário haver pelo menos três em que ela tenha sido condenada com trânsito em julgado e aí os demais a gente pega pela média então por isso houve a conjugação das duas causas a ideia inicial seria ter somente a primeira mas aí poderia cair numa situação dessa em que a empresa eventualmente não é responsável pelo atraso então com as duas a gente já tem a certeza de que pelo menos em três casos ela foi responsável e depois a gente pega a média total para chegar no 180 foi como a gente conseguiu fazer para operacionalizar a aplicação dessa cláusula do contrário a gente não conseguiria nós não teríamos como julgar todos os recursos em tramitação ou passíveis de interposição de recursos ainda antes de realizarmos o leilão e também não seria razoável considerar que o simples fato dele ter apresentado um recurso ou pedido de exclusão que o valor seja zero sim o que não pode a gente ficar 14 meses para julgar um trato desse analisar uma coisa desse esse é um problema esse de fato é um problema agora quando a gente fez a 10.9.5.1 nós sabemos que dentro do prazo total que nós consideramos poderia haver dias que não era de responsabilidade do agente é inevitável que isso eventualmente ocorra por isso a segunda em que está comprovado já em decisão final da agência que ele foi responsável só uma dúvida com relação a maneira como nós operacionalizamos isso na verdade então existe a previsão lá do edital se faz uma apuração de qual esse atraso e emite um ato dizendo qual é o atraso para que a empresa possa analisar aquele ato e eventualmente fazer o que a Eletronócio fez e questionar agora o que está se questionando é muito mais com relação a qualidade da restrição que foi colocada no edital é isso que tem lá essas dificuldades que o próprio representante da Eletronócio colocou em termos de pode ter algum ponto uma contagem um pouco subjetiva enfim tem lá as dificuldades que você está dizendo é que tentando contornar isso é vamos dizer que a empresa não tenha tido nenhum atraso que tenha transitado já em julgado no âmbito administrativo ela não tem nenhum como é que fica a situação isso que eu não entendi ela pode participar ela pode tem que ter pelo menos três que ela já transitou em julgado naquele horizonte e que ela de fato foi responsável por um atraso superior àquilo ou seja se a empresa tiver dez atrasos mas nenhum ou apenas dois transitários julgados ela pode participar pode entendi quer dizer então na verdade quer dizer essa falta de agilidade agora ficou mais claro para mim está dizendo da nosso julgamento aqui dos recursos de alguma forma ele foi superado vamos dizer assim foi minimizado em função dessa restrição dessa segunda análise que é se ele só entra nessa restrição se ele tiver pelo menos três que aí foi julgado em última instância administrativa e ele de fato foi atribuído ele a responsabilidade por um atraso superior àquilo ah entendi quer dizer quanto menos a empresa incorreu em atraso menos chance evidente ela tem de ser alcançada e a nossa atraso no julgamento ele de alguma maneira fica mitigado fica em parte superado por essa questão que é o segundo segundo análise que é feita é e como eu disse doutor Nelson claro que isso não invalida ou não diminui a importância da gente ter agilidade nesse processo porque realmente é um prazo o prazo médio se tiver mesmo correto esse prazo médio ele realmente sugere um prazo alto aí eu concordo também 14 meses é um prazo bastante dilatado que a gente tem que cuidar de melhorar agora quando nós fizemos a cláusula a gente já sabia que podia ter uma situação na primeira condição na segunda não que tem que ter passado pela diretoria com a condenação na primeira a gente sabia que podia ter atraso lá dentro que não é imputável ao empreendedor daí a razão da segunda eu não atentei realmente para essa possibilidade e nem sabia tinha noção desse número que acho que a gente tem que correr e corrigir que eu acho que nesse edital fica assim mas a gente tem que procurar o ideal é que resolva logo e não tem esses atrasos e aí sim a gente tem a condição de julgar isso já limpo esse processo analisado ok em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto também voto com o relator acho que no próximo edital enquanto isso a gente tem a trabalhar com as nossas áreas para resolver esse problema para que a gente tenha uma análise mais limpa dessas condições conhecida com esse deposto pela eletronórdia com o despacho 3.463-2012 da comissão de licitação da anel dar o parcial provimento fim de manter o entendimento manifestado pelo despacho 3.706 reduzido de 333 para 232 dias só tem o médio atraso de execução de serviços de transmissão conhecido o pedido de impugnação formulada pelo eletronórdia quanto digital do leilão de transmissão mas negar o provimento e autorizar a comissão alterar as datas do cronograma de eventos do leilão 07-2012 pública para a realização do certame de 5 para 19 de dezembro de 2012 nos termos do item 17 desse voto